O sorriso se divide, multiplica-se o amor Assim é o espírito do universal dom divino Divide-se pães, divide-se também, olha de compaixão Divide-se a flor, a pétala que dobra e cai no chão O mel faz ar, vem me arruinar Necessito do mar porque me ensina Não sei se aprendo música ou consciência Não sei se é onda, só ou ser profundo Ou apenas rouca voz ou deslumbrante suposição De peixes e navios O fato é que até quando adormeço De algum modo magnético Circulo na universidade da Marujem Trecho do poema O Mar de Pablo Neruda O universo da cultura pode ser imaginado como um mar de acontecimentos Assim começa uma analogia perfeita A cultura, ou melhor, as culturas que nos constituem Podem ser pensadas mesmo como um mar imenso De acontecimentos movendo-se no ritmo e na dinâmica Nem sempre calma, mas muitas das vezes frenética da vida Assim é o mar Transitório, lutante, afeito a ciclos, marés, correntes, mistérios, mitos É isso que o torna perfeito Assim também é o mar da vida Imprevisível e infinita na imensidão finita do universo É isso que torna a vida perfeita Não há mistério Não é segredo para ninguém A fórmula, a fórmula, a receita Para conhecer, para testemunhar esse mar de acontecimentos É simples Atravessar o oceano da existência Como dizia Buda Fazendo essa travessia valer Com a atenção centrada no momento presente Para ver mais Para flagrar a vida Tão fugidia Sendo vivida A imagem da vida E das múltiplas culturas Como um mar de acontecimentos Também pode nos remeter A terra firme A cidade E isso faz todo sentido O tempo todo Somos acossados Por ondas e ondas e ondas De gente Sonhos, situações Choques Tudo acontecendo Simultaneamente Como dar conta de tudo isso? Como notar Pequenos fragmentos da vida Pequenos pedaços De mar Que duram menos que um instante E passam Tudo passa Exatamente por isso Inventamos formas De fixar De registrar De eternizar O que vemos Tocamos Inventamos E sentimos Lá ficam guardadas As imagens De nossos olhos A dança Dos nossos corpos Na lida difícil Do trabalho E no profano Direito De viver Na celebração Do sagrado Ou no direito De se entregar Ao ócio Ao ócio E ao Lúdico também No meio Desse mar De acontecimentos Encontramos Pequenas ilhas De memórias Lugares Como a cidade A rua A casa Os museus Os museus A moda antiga Como esse aqui Os ego museus Nas redes sociais Ou os acervos Guardados No imaginário De cada uma E de cada um De nós Restarão sempre Esses lugares Com suas imagens Indo e voltando Como as ondas Do mar Quando os acontecimentos Já tiverem Passado Beijo Já acabou Que a todos Vai chegar Mistérios Igualmente Divinos Oh homens Aprendam Que no orgulho Contraria Leite Amar Oh homens Aprendam Que no orgulho Contraria Leite Que no orgulho Que no orgulho Que no orgulho Contraria O torno Que no orgulho Perdao Qualquer Tu E aí Obrigado.